Tem medo de sair de casa, tem medo de enfrentar a vida sozinha, tem medo do mundo lá fora, né? Andar com a roupa curta ou com a blusa decotada não é exatamente a gente estar pedindo para ser estuprada. Particularmente para ser por situações de constrangimento sexual e assédio. Se uma mulher estuprada, ao invés de eles irem atrás do problema do agressor, eles querem sempre achar o que tem de errado com a vítima. E as mulheres, elas não podem ser consideradas culpadas no momento em que elas são, na verdade, vítimas, né? O que é bonito é para ser mostrado, não para ser agarrado. O que justifica ela ter sido estuprada? Com certeza, não põe a roupa dela. As mulheres estão ficando mais atentas a esse problema, né? A liberdade de expressão da mulher é o que deveria ser mais respeitado. E que isso vem de mudar o pensamento mesmo, de mudar a cabeça da sociedade. E eu acredito que o fato de estar sendo chefiada por mulheres, né? De ter presidenta, de ter mulheres em papéis de destaque, nos ajuda sim a mantermos uma posição de defesa mesmo contra esse tipo de violência. Ô moço, respeita as mulheres!